Olá, meus queridos alunos do projeto Criança para o Bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nós iremos treinar o buzzing, lembram? A abelinha com o bocal, certo? Preparados? Então vamos lá. Mas antes, lembre-se, a gente toca qualquer instrumento de sopa, trompete, flauta, clarinete ou boé. Nós precisamos de um ingrediente muito importante, que é a respiração, o ar. Nós precisamos do ar, que é o combustível, para a gente conseguir tocar. Então, nós iremos começar com o exercício de inspiração. Mas o que é a inspiração? Vamos relembrar? Nas aulas presenciais e nas aulas anteriores, eu expliquei a vocês sobre a respiração. Quando respiramos, nós inspiramos, que é puxamos o ar, ele entra pelo nariz ou pela boca, desce pela garganta e entra pelos pulmões. E depois, ele sobe pelos pulmões, vai pela garganta e sai pela boca. E é quando expiramos, certo? Então, o exercício que vamos fazer é de inspirar. Então, vamos inspirar pelo nariz. Só que, além de inspirar, nós vamos inspirar enchendo a barriga e enchendo o peito. Vamos tentar fazer encher a barriga e o peito ao mesmo tempo? Eu vou fazer uma vez e depois vocês repetem comigo. Certo? Vamos lá? Depois, solta. De novo, vou fazer mais uma vez. Eu vou encher. Vou mostrar aqui minha barriga enchendo. Ó. Só cuidado pra não subir o ombro, tá? Fica numa postura reta. Tá bom? Voltou com a coluna reta. E agora, a vez de vocês. Vamos fazer? Vamos lá? Vamos inspirar. Um, dois, três. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Agora, vamos tentar inspirar um pouquinho mais rápido. Encher um pouquinho mais rápido, tá bom? Um, dois, três. Solta. 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 De novo. Mais uma vez, vamos inspirar um pouquinho mais rápido. Um, dois, três. Um, dois, três. Por que nós estamos fazendo esse exercício? Porque quando tocamos trompete, nós precisamos de ter um ar reserva pra poder soprar. Porque quando inspiramos, enchemos a barriga de ar e o peito. E nós jogamos para fora. Quando nós estamos tocando, nós vamos jogar pra fora da onde? Do bocal, que vai estar no trompete. Então, pra produzir o ar. Quanto mais ar a gente tiver numa potência, numa velocidade do ar, quando sopramos, porque eu só dei um soprinho, ó. Tá. Isso é uma nota, uma pequena nota. Vamos supor que a gente tá fazendo um trompete. Mas, às vezes, vamos precisar tocar umas notas um pouco mais longas. Então, nós vamos ter que fortalecer o nosso músculo da respiração, que é o diafragma. E a respiração nos ajuda a encher, né, o pulmão. E a gente conseguir segurar um pouco as notas, um pouco mais longas. E também a ter uma qualidade do som, das notas musicais que a gente tá tocando no trompete. Ok? Então, nós temos que aprender a inspirar e segurar o ar na barriga e no peito. Porque o peito, que é o tórax, ele nos ajuda como caixa amplificadora do som, né? E a barriga, o diafragma, ele nos ajuda a segurar, a armazenar e segurar o quanto mais de ar que temos dentro pra encher o pulmão. Ok? Beleza. Agora, nós vamos pegar o nosso bocal, né? E nós vamos começar a treinar o buzzing. Vocês lembram? O buzzing, a velhinha? Aquela vibração que faz nossos lábios. Eu preciso dizer que é importante, quando a gente estiver fazendo o buzzing, não pressionar demais tanto os lábios. Pressionar o tanto que precisar para produzir o buzzing. Mas não pressionar a ponto do som não sair para o vocal. Ou seja, assim, ó. Você vai estar pressionando todos os músculos do rosto, vai estar pressionando os seus lábios, vai estar pressionando o queixo. Então, o que é que eu posso fazer com vocês agora? Eu vou demonstrar. Vamos soltar o ar com os lábios para fora, assim, ó. Para relaxar, porque nós temos que ter a musculatura, os lábios relaxados. Nada de tensionar a bochecha, nada de tensionar o queixo, tá bom? Vamos fazer uma vez. Aí, agora, nós vamos trazendo para dentro da boca, assim, ó. Relaxamos a boca e agora nós vamos juntar o canto da boca para dentro um pouquinho. Vamos fazer assim, ó. Sem pressionar. Só encostando. Você vai sentindo o seu lábio, ó. E agora, você vai fazer essa peca que vai tentar vibrar o lábio com o ar, como se você fosse soprar. Você tem que sentir um arzinho passando, ó. Estão vendo? Escutando como tá saindo. Vamos reproduzir. Como é que vai funcionar? Primeiro, vamos abrir e fechar a boca. Encostar os lábios, não deixar nada passar aqui, tá bom? Um, dois, três. Ótimo. Agora, nós vamos soprar, mas nós vamos fechar e soprar, assim. Vou fazer uma vez, depois vocês vão fazer comigo. Agora, vejo vocês. Vamos lá. Ótimo. Agora, nós vamos pegar o bocal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer abrindo a boca, fechando, ensoprando e vamos aproximar o bocal do nosso lado. Mas, sem apertar o bocal na boca, não pode apertar, só encosta. Bem levinho, tá? Vamos lá. Eu vou fazer uma vez, vocês vão fazer depois comigo. Viu? Vamos fazer agora comigo. De novo. Viu? Ó o... Viu? Viu? Música